Meus amigos e amigas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia de oral, com eu, Carlos Cesar Gai Hoje vocês vão acompanhar a entrega de uma árvore Eu fiz uma troca de mudas de capiaçu por uma muda de jabuticaba E ela está chegando ali atrás Como é que nós vamos descarregar? Eu não faço ideia Mas nós vamos dar um jeito E aí ele está, velho Come home to an empty apartment, that's as good as it gets I was raised by strangers, five miles from here If I never see those people again, I won't shed a tear By the light of the palmetto moon, I'm busting out of this god-forsaken cage I'd rather be lost out there than lost at home At least I'll be lonely in a different place Mom and dad, I hope you understand That you can do something that you never had So I'm bound for the last coast For the last coast For the last coast Best friend for the last coast Best friend for the last coast Lost two in high school Lost a leg to an IED Come home to his wife and baby Hung himself with a dog leash I've heard it said you can outrun your ghost But if they wanna take a ride with me, baby Then I'ma drown them on the last coast And by the light of the palmetto moon I'm busting out of this godforsaken place I'd rather be lost than be lost And only I'll be lonely in a different place Mom and Dad, I hope you understand That you can do something that you've never had So I'm bound for the last coast For the last coast For the last coast I'm not sure you've ever had So I'm not sure you could do something that you've never had Vamos lá. 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 Vamos lá em casa. Agora eu vou acomodar ela no lugar. Vamos ver onde é que eu vou plantar esta jabuticaba. Aí tá bom. Um pouquinho mais para trás, se quiser vir ali, ó, o buraco ali, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Agora vem para trás e empurra, Carlos Agora vem para trás e empurra, Carlos Agora vem para trás e empurra Agora vem para trás e empurra, Carlos Agora vem para trás e empurra, Carlos Agora vem para trás e empurra, Carlos Não arrisque com equipamentos de fora Use o que é comprovado, o que é brasileiro e que tem assistência Use Segna GPS Música 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 Música